Já aconteceu com você Douglas, você tá assim morrendo de sono, deita, pá, o olho abre e você não consegue, pá, agora eu só falo pá, o olho abre e você não consegue mais dormir e pá, se acorda. Pois é, e assim, querendo dormir com o olho ardendo, por que que aconteceu?